Vamos mudar de assunto porque a atitude de um professor e influencer viralizou nas redes sociais. Ao perceber que alunos de uma escola estadual vizinha improvisaram uma bola, ele resolveu entregar uma bola de verdade de presente. Apesar do gesto, o diretor do colégio não gostou nada da atitude. Segundo ele, porque bola no recreio é proibido. Vamos ver. O vídeo viralizou nas redes sociais. Na sacada de um prédio, um homem pega uma bola de futebol e arremessa pra dentro de uma escola onde estavam os alunos, pra alegria da garotada. O fato foi registrado no pátio dessa escola estadual aqui de Maringá, que agora está passando por reformas. Os alunos estavam no intervalo das aulas brincando de futebol, mas com uma tampinha de garrafa. Foi quando o morador daquele prédio ali teve a ideia e jogou pra eles uma bola. O homem que aparece jogando a bola é o Guilherme, que é digital influencer e professor de comunicação e linguagem corporal. Todo santo dia eu escutava a molecada jogando bola com algum objeto diferente. Era bolinha de meia, era sacolinha, que eles colocavam o volume na sacolinha e viravam futebol também. E naquela situação, a tampinha de garrafa. Imagina que massa que ia ser o recreio dessa molecada se do nada caísse do céu, literalmente, uma bola de futebol. A atitude do professor foi elogiada nas redes sociais e logo o vídeo se espalhou pela internet. Já na escola, o diretor teve um outro olhar sobre esse caso, pensando na segurança dos estudantes. Seria ideal que eu pudesse, que meus alunos tivessem durante o intervalo, essa atividade recreativa. Mas é uma atitude, pra mim, irresponsável. Porque imagina se todo mundo que está externo à escola, vários prédios aqui, resolve jogar coisas. Segundo o diretor, seria realmente legal entregar bolas para os alunos jogarem no intervalo. Mas como muita coisa pode dar errado, a regra da escola é nada de bola no pátio nesses 15 minutos. A escola tem um trabalho esportivo, mas é organizado. Agora, num intervalo de 15 minutos, eu não vejo possibilidade. Para o Guilherme, não houve maldade na atitude. Ele acreditou que poderia fazer o bem e não pensou duas vezes em jogar a bola. Fiquei muito feliz de ter ajudado, de ter feito o recreio das crianças mais divertido, de as outras que brincaram comigo também. Enfim, foi uma experiência pessoal muito divertida de ser vivida. Ah, o diretor tem lá a sua razão, claro. Precisa de regras e precisa de momentos, né, pra esporte, pra recreio, descanso na escola. Mas com certeza o professor que jogou o objeto na escola não tinha lá intenções negativas. Então que bom que nesse caso aí, nesse caso, tudo acabou bem.